Música Boa tarde Veridiano Souza, boa tarde a todos vocês que assistem o programa do povo. Eu me encontro novamente aqui na delegacia regional de Codó. Eu estive conversando com os delegados que estiveram de plantão este final de semana aqui na cidade. Onde os mesmos me relataram que foi um final de semana bastante tranquilo aqui na cidade. Algumas ocorrências registradas, mas nenhuma morte registrada este final de semana aqui em Codó. Nenhum acidente também tão grave para levar a óbito foi registrado este final de semana aqui em Codó. Algumas pessoas marcando presença na delegacia, como já é de praxe toda segunda-feira. E na maioria destas pessoas registrando o boletim de ocorrência aqui na delegacia é sobre roubo de celular, assalto de celular e também uma moto foi registrada. Uma moto que possivelmente tenha sido furtada. A pessoa esteve marcando presença registrando também o boletim de ocorrência. Dentre outras pessoas registrando brigas de casais, badernas e dentre outros casos. Bom, e no povoado Saco? No povoado Saco a PM apreendeu estas armas que você vê aí nas imagens. Foram várias armas brancas e também uma garroncha, duas armas de fogo. Uma garroncha e também uma espingarda. Após denúncias do presidente da associação, dos moradores lá do povoado Barra do Saco, a polícia militar realizou algumas rondas e constatou que de fato os moradores estavam realmente com medo e nervosos. Afinal de contas, tinha um homem, havia um homem que sempre estava ameaçando os moradores ali na Barra do Saco, né? O povoado Barra do Saco. Bom, o homem ao presenciar a guarnição da polícia militar, ele ainda disparou diversos tiros contra a polícia, né? Mas não conseguiu acertar os policiais. Depois disso, ele se evadiu do local. Entrou dentro de um matagal, mas a polícia conseguiu apreender todas as suas armas que estavam em sua casa. Este homem já vinha vários e vários dias ameaçando todos ali do povoado Barra do Saco. Os moradores já estavam realmente preocupados e com medo, pois todos os dias ele estava ameaçando a população ali do povoado Saco na zona rural de Condor. Essas foram as poucas ocorrências registradas esse final de semana aqui na Delegacia Regional de Condor. Voltamos aos estúdios. 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 Voltamos aos estúdios.